Quando pensamos nos personagens mais engraçados de Chaves, logo vem à cabeça o Seu Madruga, o próprio Chaves, o Kiko, mas tem outro. Godine! Presente, senhor professor! Sim, o Godine tem os seus momentos maravilhosos e eu posso provar. Então, se prepare para começar a aula, ou não, né? E vem com a gente. O Godine aparece bastante na escolinha do professor Girafales, então boa parte dos momentos que selecionamos nesse vídeo se passam nesse ambiente. Já começando por esse aqui. Por que não estudam? Porque estamos esperando que comece a aula. Nesse episódio, o Godine fala e reforça várias vezes que enquanto a aula não começa, ele não está afim de estudar. Tanto é que ele repete a frase mais uma vez. Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que ainda não está na hora da aula? E mais uma ainda, ou melhor, duas. Peguem o livro e comecem a estudar. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Tá. E um detalhe é que tudo isso acontece em apenas três minutos de episódio, mas é interessante analisar como a piada vai se construindo. E tudo isso vai deixando o professor cada vez mais irritado. Tanto é que em um momento ele sai na frente e já fala logo antes do próprio Godinez. Peguem os seus livros e comecem a estudar. E você, Godinez, não vinha me dizer que ainda não é hora? É que eu não respondo por meia. Mas eu não ia dizer nada? Daí pra frente o Godinez praticamente nem aparece. Então outros personagens ganham mais destaque, respondem mais as perguntas do professor Girafales, participam mais de piadas. Até que lá no finalzinho do episódio, o Godinez volta com esse momento maravilhoso pra encerrar a história. Por que vocês não pegam os seus livros e começam a estudar? Por quê? Já chegou a hora do recreio. Vamos comer! E um detalhe é que esse é o único episódio em que o Elcio Sodré dubla o Godinez. E é por isso que a sua voz tá meio diferente daquela mais aguda que nos acostumamos. Ah, e esse também é o último episódio a contar com a participação do Carlos Villagran, ou seja, o Kiko. E não, pela milésima vez, o último episódio do Kiko não é a Capulco. Não, 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 não. Não, claro que não. Já o dublador clássico do Godinez aqui no Brasil foi o Silton Cardoso. E eu trouxe aqui alguns momentos de um episódio com piadas até que similares a essas que acabamos de ver. Tô falando do Castigo da Escola, mais conhecido como a primeira parte da Saga do Escorpião. Vou te emprestar um escorpião unicamente para ter um pretexto para ir à sua casa buscá-lo. Deixa assim. Calado, o senhor se defende mais. O Godinez é um personagem de falas bem precisas, já reparou? Ele aparece somente aqui e ali e sempre com um comentário muito bem colocado. E nesse episódio ele dá um belo jeito de escapar da pergunta do professor Girafales. É maravilhoso. Vamos ver como anda as ciências naturais, Godinez. Por que eu, professor? Porque quero que você me responda ao que eu vou perguntar. Mas eu não fiz nada. Mas ninguém está dizendo que fez algo de errado. Por que pergunta? Por que... Olha, acerta aí. E quem diria que era só falar, mas por que se eu não fiz nada? Pra fugir das perguntas que os professores me faziam na escola. Ah, tô um pouco velho pra pensar nisso, infelizmente. Mas ainda assim o Godinez não escapa de responder algumas outras perguntas nesse episódio. Mas é claro, não tô dizendo que ele responde corretamente, né? Até porque, olha o que o garoto fala. Vamos começar de novo, Godinez. De novo? Mas eu vou perguntar a coisa mais simples do mundo, Godinez. Está bem, pergunte. Diga-me, de onde se tira o leite da vaca? Ah, da geladeira. Esse jeito dele todo meio lento, eu acho muito engraçado. E inclusive também temos esse momento no episódio. Godinez. Mas eu não sei, prof. Mas eu vou te perguntar outra coisa, Godinez. Bem, que coisa? Deixa eu ver. Em quantas partes se divide o crânio? Bom, depende da cacetada. Repare que mesmo respondendo errado, a piada acaba rapidamente. Isso porque o personagem geralmente não tem falas muito longas, é tudo muito cirúrgico. Ele garante o riso principalmente por conta de suas fisionomias e as suas tiradas bem rapidinhas. E olha que o Horácio, que era o ator que interpretava o Godinez, nunca quis ser ator. Diferentemente do Kiko. Quem sabe não é o seu primeiro passo para a fama no cinema? Na verdade, o Horácio Gomes Bolanhos trabalhava na produção dos programas de seu irmão, o Chespirito. E começou a fazer alguns pequenos papéis aqui e ali. E aliás, em Chapolin, ele também faz umas participações memoráveis, diga-se de passagem. Vai tomar alguma bebida? Não. Todos sabem que eu não tomo bebidas alcoólicas. Não gostaria então de tomar uma soda? Prefiro uma coisa menos cáustica. Mas é inevitável. Sempre que a gente pensa no Horácio Gomes Bolanhos, a gente já pensa automaticamente no Godinez. Com o seu boné aba reta, aquele seu sorrisinho meio avoado, digamos assim. E é claro, a voz clássica. Tanto é que outras duas cenas muito marcantes do garoto acontecem no episódio O Último Exame. Bom, o professor Girafales tinha uns tópicos meio aleatórios para as aulas. Falando sobre leite da vaca, em quantas partes se divide um crânio. E inclusive também falando sobre higiene. O que vocês podem me dizer sobre higiene? Não veio! Não veio quem? O Higino, o menino que senta aqui! E toda vez que eu vejo essa cena, eu volto na minha cabeça lá no comecinho do canal. Porque eu comentei em um vídeo, muito rapidamente, que eu nunca conheci um Higino. E eu achava que tinha sido meio que uma pequena invenção da equipe que fez a tradução e dublagem. E aí apareceram vários higinos comentando. Eu fiquei meio sem graça, pensando... Ih, dei o meu primeiro fora aqui no canal. Eu acho que enfiei o pé, né? Mas tudo bem. E isso até mesmo me deu uma ideia de palavra-chave diferente. Qual foi o primeiro vídeo do canal Vila dos Chaves que você assistiu? Se você não se lembra do primeiro exatamente, pode falar um dos primeiros. Também tá valendo. Eu quero saber quando mais ou menos vocês chegaram por aqui. E também já pode aproveitar e comentar se você tá gostando do vídeo, se você estiver comentando no final do vídeo. Pode comentar se você gostou dele. Enfim, vocês sabem que eu sempre leio todos os comentários e não tô dizendo isso de uma forma irônica. Não veio! Não veio quem? Verônica, a menina que se senta aqui! E isso me faz pensar automaticamente no episódio da prova de aritmética. Porque lá nós vimos finalmente o Higino. Ou pelo menos, talvez, era ele. Tá vendo esse cara de azul aqui? É ele, sim, o próprio Higino. Pelo menos dentro desse nosso palpite. E ele foi interpretado pelo marido da Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha. A gente já falou tudo sobre esse ator, o Gabriel Fernandes, em um vídeo muito legal aqui do canal. Se você não assistiu, tem link no card. E nesse episódio, o Godinez também proporciona uns momentos sensacionais. Sendo que já começa quando ele entra na sala de aula. É de uma sinceridade ímpar. Cheguei! Já vi, Godinez. Ele trouxe uma maçã. Muito obrigado. O senhor vai me dar uma nota boa? Bom, isso vai depender de quanto você estudou. E agora eu fiquei pensando aqui, de onde será que tiraram essa coisa de levar maçãs aos professores? Pensando aqui, se as pessoas geralmente levavam maçãs, eu não me lembro de ter levado. Mas o professor ganha algumas. Inclusive, algumas coisas mais do que maçãs. Bom dia, querido professor. Bom dia. Bom dia. Mas voltando a falar do Godinez e sua sinceridade, olha só como ele escolhe as respostas da sua prova. Se pode saber o que o senhor está fazendo? É que quando cai cara, escrevo verdadeiro. E quando cai coroa, escrevo falso. E aqui a piada é muito boa, porque o Chespirito era redator de televisão. Então temos mais uma prova do Chespirito ensinando que rir de si mesmo é sempre uma coisa muito boa. E eu também era redator de TV até pouco tempo, fui redator roteirinho. Bom, deixa pra lá, né? E pouco depois, o professor Tirafares começa a fazer umas perguntas para a sala de aula. E é claro que ele escolhe o Godinez. A resposta já é clássica. Godinez. Não fui eu, não fui eu. Mas eu não estou te acusando de nada. Então... Vou lhe fazer uma pergunta. Mas ele se esforça a pensar. Ele tenta. Diga-me apenas quantos são dois mais dois. É, não pode me dar uma pista? E quando falamos a palavra aritmética, eu acho que na cabeça de praticamente todos os fãs de Chaves, já vem logo esse episódio, né? E é lógico, o fato do professor Girafares repetir várias e várias vezes. Dizia eu que aritmética e sempre acontece algo que o interrompe. Toda vez. Uma interrupção mais. E vocês vão ver o que é que eu faço. E agora eu estou falando sério. Ah, as outras vezes era só de brincadeirinha. Mas lá no final do episódio, depois de tentar mil e uma vezes falar sobre a tal matéria, você sabe, sempre dá pra contar com o Godinez. Dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... A música que ele assobia nesse momento é Cielito Lindo, uma canção muito famosa do México. Ela foi escrita por Quirino, Mendoza e Cortes em 1882. E ela acabou virando um sucesso tão grande que um monte de gente já regravou a canção. Inclusive o Pavarotti e o Henrique Iglesias. E aliás, o áudio original dos episódios de Chaves sempre são diferentes das versões dubladas. Tem a nova dublagem, é claro. Tem também outras trilhas sonoras, enfim, tudo é refeito. Mas aqui uma curiosidade é que eles mantiveram a mesma música a ser assobiada. Porque no Brasil a gente conhece muito bem essa versão aqui. Virou parte da nossa cultura também. Então por que não manter a mesma música assobiada, sendo que ela seria reconhecida tanto no México quanto no Brasil? Uma baita sacada. E uma sacada melhor ainda é você curtir esse vídeo agora. Se inscreva aí também, ative o sininho, compartilhe com todo mundo. Só dar poucos cliques é de graça, vamos, vamos, vamos que é muito rápido. Mais depressa que já tá atrasado. Mas essa não foi a única vez em que o Godinez mostrou que tem muito talento pra música. Se lembra do episódio Uma Aula de Canto? Esse episódio é incrível por muitos motivos. Tanto é que ele conta com duas canções que marcaram nossas vidas. Tô falando de Se Você É Jovem Ainda Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda E que bonita sua roupa. Que bonita sua roupa Que roupinha muito louca Achei legal mostrar esses pequenos clipes primeiro pra gente poder analisar como as cores dos figurinos dos personagens influenciam diretamente na cena, deixando tudo mais alegre, mais feliz. E é interessante ver como a roupa amarela dele, que se torna tão chamativa, faz dele um ponto central pra nossa vista E a gente começa a prestar muita atenção no personagem. Repara só como ele se sobressai entre os outros, que contam principalmente com tons mais de verde e de preto. Então é um ponto positivo demais contar com esse personagem tão carismático nesse episódio. Ainda mais porque a bruxa do 71 não tava presente, então ele meio que preenche espaço. Mas muito antes dessa cena, as crianças passam por uma verdadeira aula de música na escolinha do mestre linguiça. E é claro, não é aquela coisa que se diga Minha nossa, que sala mais aplicada e afinada, que perfeição de cantoria, mas né? Um, dois, três, quatro Que bonita sua roupa Só que acreditem, quando o professor tenta ensinar teoria musical, a coisa sai ainda pior. Qual de vocês pode me dizer em quantas partes se divide a música? A música se divide em três partes Música Tanto é que depois dessa tentativa bem falha, o professor acha que vai ser melhor que eles voltem a cantar, acredite se quiser. E exatamente nesse momento, o nosso godinzinho solta o gogó. Acho que será melhor que continuemos cantando. E ao contrário daquele assobio que ele solta no fundo da sala de aula, essa canção aqui nem existe de verdade. Pelo menos não que a gente tenha conseguido encontrar em nossas pesquisas. Se você souber de onde saiu o Manda nos comentários, é cada mico que eu pago por esse canal, hein? Mas por falar no Taua Subiu, a música chamada Cielito Lindo, traduzindo para o português, seria algo como o Céuzinho Lindo, certo? Então, se lembra disso? O que você estava tocando? Eu, mamãe, eu quero. E você? O teu cabelo não nega. E você, Gordini? Garota de Ipanema. E você, Pops? Céuzinho Lindo. E você, Gui? A Dança das Horas de Tchaikovsky. Pois é, no meio de tantas músicas, a Pops fala sobre a Céuzinho Lindo. E eu acho isso muito legal, quando a gente percebe que tinha muita coisa interligada esse tempo todo e nem percebemos. Mas uma outra coisa que eu acho muito curiosa nesse episódio, é lá daquela cena final, quando todo mundo tá dançando e começam a descer as escadas, que o macacão do Gordini começa a dar uma escapada aqui do lado. Olha só a habilidade dele em voltar a alça pro lugar sem perder o passinho. Ou devo dizer, o compasso. Que bonita a sua roupa! Que roupinha muito louca! E deixa eu te contar uma coisa, essa cena tem um erro muito engraçado, que provavelmente passou batido por você durante todo esse tempo. E se eu fosse você, eu não perderia tempo e correria pra assistir o vídeo que tá aqui do lado, porque já explicamos tudo sobre essa cena. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.